Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo é um infantil que eu vou fazer upload agora na segunda, hoje é domingo. E, bem, a Elisa tá aqui do meu lado, então se vocês escutarem um ruidinho de bebê, é ela. E, enfim, então, esse vídeo é o vídeo que eu vi várias meninas fazendo, várias mamães fazendo, que são os favoritos do ano de 2014, do ano que passou. Eu acrescentei uma coisa a mais, que é os favoritos e os não favoritos. Porque tem alguns produtinhos aqui que eu usei e não gostei, e daí ficou por aí. E vou explicar daí direitinho porque que eu não gostei. Deve ter, acho que uns dois ou três, não sei. Enfim. Vou começando que daí já o vídeo não fica tão grande. Bem, os meus favoritos primeiro. Primeiro as fraldas. Eu tô usando, né, Elisa, essa fralda, já faz algum tempo, que é a Panthers Premium Care, que é essa roxinha. E essa roxinha eu tô usando no período da noite, que é o período maior que ela fica sem trocar, né, que ela fica da noite toda. Gente, essa fralda é uma beleza, sério. Ela segura xixi, muito xixi durante a noite, porque a Elisa anda, agora principalmente que tá calor, ela anda bebendo bastante água durante a noite. Às vezes ela acorda e eu dou um pouquinho da água pra ela, ou ponho uma madeira ali perto com água, e ela bebe. Então ela anda bebendo bastante água, então ela faz muito xixi durante a noite. Gente, isso aqui segura tudo, não passa na roupa. Sério, é uma das melhores fraldas que eu já usei na vida, assim. Muito boa. E essa Premium Care, né, que é a roxinha. E ainda depois de segurar todo o xixi, ainda de noite, de manhã, né, no caso da Elisa, ela toma dois cafés da manhã. Ela toma às seis da manhã, entre seis e sete, ela toma uma mamadeira, ela acorda e toma uma mamadeira. E daí, às nove, meia, dez, ela toma um cafezinho mesmo. Um café, ou pode ser um mingau com aveia, de aveia, ou frutinha com aveia também, geralmente eu ponho sempre aveia. Mas enfim, o que eu ia falar era o seguinte, além de segurar o xixi a noite toda, ainda de manhã ela faz um cocô. E ela segura, eu só troco depois desse cocô, que é às nove. Então, às seis, ela acorda, eu ainda não troco a fralda, porque eu sei que ela vai fazer o cocô, ela faz um por dia. Ai, gente, desculpa eu estar falando sobre cocô no vídeo. Mas é que eu acho que esses vídeos são mais, assim, pras mães. Então, ou pra pessoas que querem saber sobre o assunto de bebê. E, gente, bebê sem falar disso, né? Então, desculpem qualquer coisa, mas eu estou falando de cocô. Então, às seis da manhã eu ainda não troco, porque eu sei que ela faz o cocô dela de manhã. E sempre, ela é super regradinha, ela faz de manhã, às nove, meia, dez, ela já fez cocô. E ela segura ainda o cocô que ela faz. Então, assim, daí que eu vou trocar. Então, é uma maravilha essa fralda. Super recomendo, uma das melhores. Vou ficar ainda nas fraldas. Durante o dia, eu uso essa vermelhinha da Pampers. Ó. Também é ótima, eu troco ela. Eu ponho essa fralda dez horas da manhã, né, Elisa? Ela fica praticamente até cinco, seis, assim, sem precisar trocar. Se eu vejo que está muito úmida a fralda, que ela fez bastante xixi, mesmo assim não passa, gente. É muito boa, ela não passa. Se eu vejo que está úmida, eu troco. Mas, mas é muito difícil. Geralmente, eu não troco. Só vou trocar depois que ela toma banho e depois eu ponho a outra pra dormir. Então, assim, a Pampers de fralda, eu sei que alguns bebês têm, é... Aparecem, tipo, alergia, sei lá, mas ela nunca teve esse problema com fralda nenhuma. Então, essa aqui é a que eu uso durante o dia e recomendo também bastante. Essa fralda aqui é da Rungis, da Turma da Mãe. Eu comprei pra testar. Gente, eu detestei. A fralda tem uma péssima absorvição. Eu nunca vi. É uma das piores. Ela faz um xixi e o xixi já passa. Tipo, é uma das piores. Ah, eu acho que ela derrubou o meu celular. Desculpa. Ela tinha derrubado o meu celular. E ela faz um xixi e ainda passa. Tipo, é péssima a absorvição dessas fraldas. O porquê que eu tenho? Essa fralda é uma fralda mais baratinha, né? Que é a da Pampers. No que que eu uso essa fralda? Vou explicar. Olha, às vezes, por exemplo, apesar dela ser super regradinha, dela fazer um cocô de manhãzinha por dia. Tem dias, tipo um dia por semana, às vezes dois, que eu vou trocar ela às nove, meia, dez. Ela ainda não fez o cocôzinho dela. E eu sei que tá aí, tá? Pra fazer a qualquer momento. Porque ela sempre faz na parte da manhã, antes do meio dia. E eu sei que vai chegar a qualquer momento. Só que eu quero trocar ela. Então, o que que eu faço? Eu ponho uma fralda dessa, baratinha. Porque eu sei que ela vai sujar a qualquer momento de cocô e eu vou ter que trocar. Então, pra não gastar a Pampers, eu pego essa baratinha e espero. Porque vai queimar de qualquer jeito. Eu falo queimar, pra não queimar uma fralda. Então, pra não queimar uma Pampers, eu uso essa e fico esperando, né? Fico na expectativa. Até que eu ver que usou e fez, aí já troco e já ponho aqui o resto. E também acontece quando, por exemplo, tá quase na hora de ir pro banho. Por exemplo, uma hora antes de ir pro banho. Geralmente é o pai dela que dá banho nela. E ele dá banho lá pelas sete e meia. Sete, sete e meia. Então, quando às vezes é seis, por exemplo, seis e meia. E eu vejo que ela tá bem chichizada. Eu quero tirar... Ai, desculpa o barulho. E eu quero tirar já a fralda. Só que eu sei que dali a uma hora ela já vai tomar banho. Então, eu ponho essa aqui também. Pra não queimar uma Pampers, né? Que dura doze horas, né? É, acho que dura doze horas. Essa Pampers. Apesar de eu não usar doze horas, essa vermelhinha. Mas ela dura bastante. Então, pra não queimar por uma hora, eu uso essa baratinha. Mas, gente, eu te digo. Até assim, às vezes, vaza. Acho incrível. Tipo, eu ponho nela uma hora e ela faz um xixi e vaza na roupa. Tipo, enfim. Comprei essa Rouges, que é a única, né? Que não existe outra desse tipo. Pra praia. Pra gente ir pra praia. Usei uma vez nela. Que foi uma vez que a gente conseguiu ir pra água mesmo. E agora a gente tá planejando, mas não sei direito quando. E comprei e usei uma. Eu não sei. Eu achei meio estranha. Eu tô... Tá aqui pra usar. Quando a gente for pra praia, eu vou usar de novo. É... Ela não... Realmente. Aqui diz que não incha e não vaza na água. Eu acho que ela é mais pra cocô. Vou ser bem sincera. Porque quando a bebê fez xixi e ela tava com a roupa, molhou a roupa. Quer dizer, ela não... Ela tá feita pra não absorver água de nenhum tipo, né? A água do mar e a água do xixi. Então, eu acho que... Mas eu acho que talvez seja bom, né? Igual se a criança tá numa piscina, mesmo que ela faça xixi, acho que... Né? Vai pra piscina, daí o xixi, porque não absorve. E ela foi feita pra realmente não absorver a água. Tipo, eu acho que ela segura o cocô, né? Certeza, ela segura o cocô. Mas a água ela não segura. Então, eu notei que quando ela fez xixi, vazou tudo pra roupa. Porque não pegou. Tipo, parecia seca a fralda, sabe? Tipo, expulsou o xixi do lugar, sabe como? Mas enfim, eu vou testar mais elas. Foi uma vez só que eu usei. Mas eu achei meio bizarro. É... Outra coisa que eu uso muito... A boa e velha hipoglose. Eu sei que tem muitas mães que não gostam do cheiro. Tem agora aquelas que tem óleo de amêndoas, né? Que parece que é bem melhor. Que é essa aqui. Eu não me incomodo com o cheiro. E pra mim é a melhor... A melhor pomada que tem. Ponto. É... Eu no começo usava essa aqui ó. Baby Matte. Que uma amiga minha tinha... Tinha me dito que era boa e tal. O que aconteceu foi o seguinte. Eu usei nos primeiros três meses. E depois dos três meses, eu notei que começou a ficar vermelhinha. Ela. E... E daí eu falei... Quer saber? Vou voltar pra hipoglose. Que eu sempre usei nos meus outros dois filhos. E nunca me deixou na mão. Medido e feito. Larguei essa aqui. Essa aqui na verdade é uma das que eu não gostei do ano. Dos que eu não... Não favoritos. E... Não curto. Não curti. Me durou os três primeiros meses até que me serviu. Mas depois eu vi que começou umas bolotinhas vermelhas. Sabe? E aí eu... Daí foi quando eu pulei pra hipoglose. Que era a que eu já conhecia. E... E daí nunca mais. Aí clareou os... Os negocinhos vermelhos que tinha dado nela. Tipo assado. Sabe? Clareou tudo. E agora eu só uso essa. E... Gente. Ela tá com praticamente um ano. E nunca mais. Deu nada. Então essa aqui pra mim é a minha fiel escudeira. Dos meus três filhos. E essa aqui... Não curti. Não gostei. É... Salsep. Eu uso desde sempre. Ela nasceu... É... Ela nasceu e já veio. Acho que ela tava com cinco meses. Seis. Quando começou a chegar o inverno. E o narizinho dela entupia bastante. Isso aqui foi de muita ajuda. Isso aqui é pra usar desde bebê, recém-nascido. Até... Até... Quando for. É pro nariz. Pra desentupir o nariz. É extremamente bom. Amolece. Sabe? É ótimo. Eu também usava isso aqui. Que pra mim também foi de muita ajuda. É meio estranho no começo. Você não consegue direito saber como funciona. Mas depois que você pega a prática. Isso aqui é ótimo. O nariz também pra desentupir. Então esses dois eu recomendo. Uso. Eu sei que tem outras maneiras aí. Outras coisas que estão aparecendo aí na... Né? Mais caras e tal. Outros mecanismos pra desentupir o nariz. Mas eu ainda curto esse. E é baratinho. E enfim. Pra mim é... É ótimo. E esse Salsap também. Pra desentupir. Eu também recomendo. Adorei. É... Johnson. Johnson. Essa loção hidratante, gente. É tudo de bom. Isso aqui eu usei... Na verdade eu ganhei uma amostra grátis na maternidade. Quando ela nasceu. E ela tava... Sabe aquelas coisinhas que nascem? Umas grosseirinhas na pele. Quando o bebê pequeno nasce? Ela tinha. E eu comecei a usar essa... A amostra grátis que eu tinha recebido. Sumiu assim. Sumiu tudo que ela tinha na pelezinha. Sumiu. Branqueou. Ficou a coisinha mais linda. E daí foi quando eu comprei. E gente. Isso dura pra sempre. Sério. Dura muito. E eu comprei esse potinho. E agora tudo tipo de grosseirinha. De vermelhinho que tem na pele. Eu passo isso aqui. E é uma maravilha. Essa aqui é rosa de menina. Mas tem o branquinho. Que eu acho que a tampinha é verde. Que é pra menino. O cheirinho é uma delícia. E é sério. É muito bom. E tá escrito que é... Desde... Bebê recém-nascido. Até... Entendeu? Pra usar sempre. Então é muito bom. Super recomendo. Adoro. Óleo. Hora do sono. Isso aqui eu usei muito. Não uso mais. Porque ela já pegou uma rotina de sono bem legal. Mas que eu tava começando a implementar a rotina do sono pra ela. Pra ela dormir a noite toda. Pra ela relaxar. Eu usei muito esse olhinho da Johnson. É... O problema. Deixa eu falar. Das embalagens da Johnson. É que a parte de... As tampas são terríveis, né? Elas são muito fracas. Ó. Essa aqui quebrou. E essa aqui quebrou inteira. Ó. Ficou só a parte de dentro. Essa aqui é uma tampa roxa, na verdade. Igual essa aqui, cor de rosa, é roxa. Só que ela quebrou inteira. Tipo, as embalagens da Johnson tem esse problema com a tampa, né? Eu já vi outras pessoas também reclamando da mesma coisa. E... Gente, eu tô com comida de bebê na unha. Não. Na verdade, não é comida de bebê. É... Porque eu dei o moço pra ela agora. É pomada. Porque eu troquei. Eu acho que até passei pomada na cara. Enfim. Então, me ajudou muito esse olhinho do sono. Ajudava a relaxar. Depois do banho, eu passava nela. Ela relaxava. Ficava com um cheirinho gostoso. E dormia muito bem. Então, hoje eu não uso mais. Mas recomendo quem tá aí implementando a rotina do soninho e tal. Recomendo bastante. Porque é bem legal. É... A mamadeira. Mamadeira... A mamadeira agora dela tá... Tá... Tá pra lavar. Eu ainda não... Ainda não lavei. E... Mas a mamadeira que eu uso é a Dr. Browns, ó. E ela é mamadeira de vidro. Ó. Eu até tenho um vídeo falando tudo sobre essas mamadeiras de vidro. Eu vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês darem uma olhada. Eu falo tudo sobre a mamadeira de vidro. Assim... Me arrependo profundamente de não ter comprado a mamadeira de vidro desde os meus dois primeiros filhos, sabe? Tipo, é a melhor coisa que há. Adoro a mamadeira de vidro. E, enfim, não troco ela por nada. Por nenhuma de... 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 De plástico. Não deixa cheiro. Limpa. É segura. Porque você tem que comprar a mamadeira de vidro e tem que comprar daí a capinha de silicone. Essa eu comprei na Bebemix. É um site chamado Bebemix. É um ótimo site. É... É meio cara, mas assim... Você tem que ver o seguinte. Que, às vezes... Muitas vezes por causa do cheiro. Dependendo do produto que você coloca na mamadeira. Ele fica o cheiro. Impregna. Quando é plástico. E fica um cheiro azedo horrível. Que não há Cristo que dê pra você tirar. Você ferve. Você põe não sei o que. Você faz tudo que é possível. E ainda fica aquele cheiro impregnado de uma mamadeira plástica. Fora que com o tempo ele vai dando... No final... No fundo da mamadeira. Ele vai criando umas bolinhas de sujeira que você não tem como tirar de jeito nenhum. Isso é muito frustrante nas mamadeiras de plástico. E com a mamadeira de vidro você não tem esse problema. Então assim... E às vezes... Muitas vezes por causa de problemas assim. Você tem que comprar outra mamadeira. Então você acaba gastando o mesmo preço que você gastaria numa dessa. Que você vai usar sempre. Que não vai ter problema nenhum. E essas mamadeiras custam em torno de 50 reais. E daí você tem que comprar o silicone que vem. Que custa em torno de 30. É meio caro. Eu tenho duas só. Tem uma grande e uma pequena que eu uso pra suco. E essa grande que eu uso pra leite. Vou deixar o link pra você. Eu sei que é meio caro. Mas assim... É um investimento que daí você não vai ter problema com mamadeira. Tipo assim... Eu comprei porque eu já sabia os problemas todos que eu tinha com mamadeira de plástico. Na época dos meus dois filhos. Então eu tive dois filhos. E essa mamadeira de vidro eu comprei quando eu ainda tava grávida da Elisa. Da minha terceira. Porque eu sabia de tudo que eu tinha passado com as mamadeiras. Entendeu? E plástico. Então eu pensei... Meu... Esse problema eu não quero mais ter. Ponto. Então... Investi. Comprei. E assim... Foi a melhor coisa. E eu falo pra todo mundo que... Se puder investir nisso... É uma boa. Tipo... Você vai passar muita frustração tentando limpar assim... Uma coisa que você não vai conseguir. É muito chato. Eu vou deixar o vídeo embaixo. O link embaixo pra vocês darem uma olhada no vídeo. E eu mostro a mamadeira. Daí acho que é bem melhor do que eu tô mostrando na caixa. Mas é porque a mamadeira tá ali. Tem até a foto da mamadeira aqui. Mas é porque as duas estão pra lavar. Então... Mas o vídeo eu vou deixar aí embaixo. E vocês veem ela direitinho. Ela também quer participar. Outra coisa... Enfim... É... Eu não sei se todas as mães de menina têm esse mesmo problema. Esse aqui é um brinquedo que eu comprei pra Elisa. Ele é de ouro branco. Foi baratinho. Não foi caro. Né? Eu queria uma coisa diferente. Né? Que nem todo mundo tivesse. Que todo mundo... Né? É uma coisa só. Só ouro amarelo. Ouro amarelo. Eu queria uma coisa diferente. Então comprei de ouro branco. O meu problema... Eu não sei se todas as mães têm esse problema com brinco. Mas eu fico muito frustrada. É... A tarraxa, meu. Sai. Você perde. Eu, na verdade, graças a Deus que eu sempre acho o brinco. Agora a tarraxa me some. Eu não sei se são todos os brincos de bebê, assim. É... O problema... Na verdade, teve uma menina que falou pra mim o seguinte. Essa tarraxa, especificadamente, ela é de apertar. Então você põe e você aperta. É até óbvio que esse... Esse... Essa pontinha, né? Essa pontinha aqui mais afiadinha. Ela não pode sair pro outro lado. Né? Porque é pra bebê. Então se o bebê deita, essa pontinha não pode fincar ele. Então a tarraxinha tem que ser de modo que tape essa pontinha, né? Óbvio. Que é pra bebê. É... Só que tem dois tipos de tarraxinha, assim. Uma que enfia, que você só pressiona, que era dessas minhas. E uma que você rosqueia. Que você vai rosqueando, rosqueando, até chegar no fundo da tarraxinha. Que daí é quando tem aqui essa proteçãozinha pro bebê, né? E ela falou que essas de rosca são muito melhores. Porque elas travam melhor. A minha não era de rosca. A minha era só de apertar. E assim... Sério. Ela perdeu umas oito vezes. E eu sempre fiquei com o brinco, né? Agora eu vou ver se eu acho uma tarraxa assim. Se bem que não adianta, né? Ter tarraxa assim se o brinco não é de... De rosca. Mas enfim. Então, é uma coisa que eu recomendo pras mães que ainda estão... Se querem botar, né? Porque tem mãe que não gosta de furar a orelha de bebê. Eu, na verdade, quando fui furar... Eu senti muita dó. Eu chorei bastante. Mas enfim. Eu... Sei lá. Eu sempre quis e... E meu, e bebê... E é muito rápido o furo, né? Não pode ser de... De pistola. Hoje em dia já tá proibido esse negócio de pistola. Porque parece que o barulho afeta quando o bebê é muito novinho. Mas eu furei na maternidade. Chorei um pouco. Porque, ai... Mas enfim. Tem mãe que não gosta. É... Eu preferi fazer. Porque eu gosto. E pras mães que pretendem... Dá uma olhadinha nos que tem... Nos que... É... Tem... Como é que é? É... Voltinha. Nesses que encaixam de... De rosquinha, né? No que tem rosca. Não naqueles de apertar. Porque de apertar vocês vão ter que... Problema o tempo todo. Vai ficar saindo a taxinha igual a saiu. Então é isso, gente. Esses são os meus favoritos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Ah, tem a Sofia. Sofia é o mordedor. O mordedor também tem um vídeo sobre esse mordedor. É muito bom. É meio carinho. E pra mim foi interessante. Eu gostei. Não me arrependi. Ela... Essas pernas da Sofia. Ela morde até lá. Tipo, enfia essa perninha. Vai até lá coçar, né? Pra coçar a gengiva. Mas assim, não precisa necessariamente ser a Sofia. Pode ser qualquer mordedor que tenha uma... Que o bebê consiga enfiar ali dentro pra coçar, né? Quando tiver saindo os dentes. Ela gosta muito. Ela morde. Essas pernas dão direitinho na boquinha dela pra coçar lá no fundo. Então eu acho muito legal. Sofia é meio carinha. Foi o que eu falei. Ah, aí beirando uns 80 pila. Pra um mordedor é caro. Eu sei. Mas assim, o que eu mais gosto na Sofia é... Primeiro que ela também é natural. Eu também fiz um vídeo, gente. Também vou deixar pra vocês olharem. Ela é natural. Ela não tem nenhum... Nada artificial nela. E eu gosto também das pernas. Que foi o que eu falei. Ela nos dentes. Ela usa bastante quando coça os dentes. E ela consegue... Com as pernas. Enfiar lá no fundo. Então eu acho bem legal. É isso, gente. Meus favoritos. Nosso vídeo deve ter ficado enorme. Mas enfim. Obrigada a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.